O que foi sem rachar, prende o mico, aqueira é puro Só que eu esqueci da mulher em casa, compliquei minha vida nessa dita vaqueada Emendei na segunda e só cheguei na sexta, foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira E volta meu amor, que eu tô desesperado, que eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo E volta meu amor, sem você eu não sou nada, eu vou parar com o negócio de vaqueada E volta meu amor, que eu tô desesperado, que eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo E volta meu amor, sem você eu não sou nada, eu vou parar com o negócio de vaqueada Olha começou o hackejado em plena sexta-feira, olha que emendei na disputa, fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo, que foi sem rachar, prende o mico, aqueira é puro Mas só que eu esqueci da mulher em casa, compliquei minha vida nessa dita vaqueada Emendei na segunda e só cheguei na sexta, foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira E volta meu amor, que eu tô desesperado, que eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo E volta meu amor, sem você eu não sou nada, eu vou parar com o negócio de vaqueada E volta meu amor, que eu tô desesperado, que eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo E volta meu amor, sem você eu não sou nada, eu vou parar com o negócio de vaqueada E volta meu amor, que eu tô desesperado, que eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar Olha que volta meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta meu amor, sem você eu não sou nada Eu vou parar que o negócio tem raqueado Aí já se apresenta na pista, vem na representação do SS Aí já vem tacito na 17, vem salzinho na 18 Vem descendo, vem trabalhando, vem se aproximando das linhas Paralelas, tranca na direita o boi da Zeca, ele cai Valeu, boi Isso é forró de cada um